Trânsito e fumaça, uma combinação que pode trazer prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Para tentar reduzir os danos, os automóveis devem passar pela inspeção veicular ambiental, uma tentativa de melhorar a qualidade do ar nas grandes cidades. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. As emissões de gases dos veículos se refletem diretamente no aquecimento global e na concentração de ozônio, responsável pelo efeito estufa, nas camadas da atmosfera. De acordo com estudos divulgados pela Universidade de São Paulo, a USP, a poluição em excesso causa mais de 200 tipos de doenças, entre elas estresse, sinusite, câncer na tireoide, diabetes e infertilidade. Cerca de 50 países e inclusive alguns estados brasileiros já fazem a inspeção de veículos. O objetivo da medida é reduzir a poluição do ar e dessa forma diminuir os riscos para a saúde da população que vive nas grandes cidades. Para o Ministério do Meio Ambiente, os principais beneficiados com o controle da poluição serão os cidadãos. O próprio cidadão é o beneficiado com esses programas, porque a gente quer com eles que os veículos sejam bem mantidos, que haja uma manutenção adequada dos veículos e que eles garantam as suas condições de emissão de fábrica. A inspeção de automóveis passa a ser obrigatória em todo o país, mas cabe aos governos locais definir as próprias regras para implantar a medida. Tudo vai ser baseado em estudos previamente detalhados para identificar as necessidades de cada lugar. De qualquer forma, em todos os estados, o veículo definido como alvo da inspeção deve ser vistoriado. Caso contrário, não receberá o licenciamento anual. O programa é sempre compulsório, na verdade, né? E ele é um programa que vincula ao licenciamento. Portanto, se o indivíduo não levar o seu veículo ao programa de inspeção, ele não vai ter a licença anual. Digamos que ele fique na clandestinidade com o seu veículo irregular, o que nenhum proprietário de veículo quer, né? No Distrito Federal, por exemplo, o controle vai começar pelos veículos movidos a diesel. Todo carro zero quilombo, precisa de qualquer época, no ano de fabricação, ele não fará a inspeção veicular. Os carros de coleção também não farão inspeção veicular. Os carros agrícolas também não farão. Os carros militares também não farão, né? Então, farão prioritariamente, esse ano ainda, toda a frota de veículos movida a óleo diesel. Obrigado. Obrigado.